Nossa senhora! Nossa senhora! Cesar Myers? O cara é perfeito e virou assombração Quem diria Olha ele tá lá Eu tô aqui rapaz Dá pra assinar bem rápido Tô lá o que? Tô aqui já Onde estás? Mas já? Onde estás? Satanás é você Cesar Maia Cesar Maia Cadê ele? Ele falou Cadê o interruptor? Onde está? É o fantasma Cesar Maia Mas é realmente o nome? Não Onde estás? Cesar Maia Cesar Maia Cadê ele? Tá explorando Olha a miniatura aqui gente Cadê? Cadê? Nem fudendo, dá pra esconder aqui Nossa dá pra esconder aí Nos deu um sinal Pô mas é muito ruim de... Gente Nossa... Porra de barulho é esse carai É a tenda ali rapaz Vamos subir Vai apagando a luz aí quem chegou aí Última a apagar a luz Olha a cozinha Onde estás? Você está aqui Ai, desculpa Você está aqui Você está aqui Dê-nos um sinal Dê-nos um sinal Ele responde só sozinho Vai Vê se tem Gente eu já vou pegar o... Como é que apaga essa luz aqui da parede? Não apaga Ah são duas né? Tem duas luzes aqui Dê-nos um sinal Ô peraí Eu acho que eu vi uma arma aqui peraí Não não foi a luz atravessando Ele travou Dê-nos um sinal Dê-nos um sinal Caralho dá pra ter um acendedor no... Dá pra ter quatro item na mão? Onde estás? Dá pra ter o... O fósforo agora na mão também Legal Dê-nos um sinal Ué? Dá pra jogar dardo? É os caras... Dá pra jogar dardo Dá pra jogar dardo Dá pra jogar dardo Dá pra jogar dardo Tá bom Deixa eu escutar, calma Dá pra jogar dardo Dê-nos um sinal Dê-nos um sinal Ah, você é tão... Você é tão... Você é tão... Você não é shade não né? Você é shade marra Ele já falou que dá pra jogar dardo Já falei que dá pra jogar dardo Ô, 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 ô Achei, achei aqui Órbi, órbi Aonde? Aqui Aqui ó, é o quarto da sinuca Deixa eu ver onde é que tá a bola certinha Órbi Tá pra cá Deixar a câmera aqui Eu vou subir pra ver como é que é lá Tá bom Quero ver também Não deu MF Tem câmera e termômetro aí, ué É, eu também vou subir Eu quero ver como é que é Ó, tem um banheirinho aqui Dá pra lupar Ó, aqui pro fantasma limpar o rabo Aqui dá pra lupar aqui ó Fantasma Ah tá Sem enxergar o bicho Vai ser impossível, meu querido É Dá pra esconder aqui? Aqui ó Esse é o pior raio de spot que eu já vi na minha vida Vem cá, vem cá, vem cá Deixa eu te limpar Vocês querem tirar uma foto do fantasma? Pronto Agora tá limpei Vou embora Ai que notícia Ahn É a caixa de música tá A gente tira Olha só Tem que tirar foto disso aqui Eu vou levar Eu vou levar lá pra baixo Hum, não Tira a câmera Vem foto já Tirou foto da caixa? Tirou É que é tranquilo esse mapa né Porque vai indo reto Tranquilo como? Como é que você vai correr pra fora? Não vai Uh, ele mexeu alguma coisa Ahn, foi o Igor que mexeu Tá É onde tem a sinuca, gente Ahn É, na sinuca Eu acho que o bicho apareceu então Que deu uma piscada na lanterna É, deu uma piscada na lanterna Deve ter aparecido Será que eu encontro osso aqui nisso aqui? Ó, aqui tem uma saleira de ferramenta Saleira? É uma... Uma salota Uma sala de ferramenta Uma salinha Tá 15 Uma saleta Ih, carai Apagou a luz Ele apagou a coisa lá Tá, eu quero ver eu te mandar Tô curioso Olha só Olha lá Nossa, imagina Imagina esse fantasma nascer aqui, cara Nossa, que pesadelo Nossa, que desapelo Ah, osso Ah, boa Tira a foto ali lá coi Tirou, tirou? Uhum Tá, agora a gente tem que descer tudo pra poder ligar a luz de novo, né? Tô levando a esponjinha pro meu bombom assado Ok Meu Deus do céu, você é um depravado Quer tirar foto de fantasma, Henrique? Tem um jeito Eu sei, mas... Eu vou lá pra fora e você faz aí o jeito que você tá pensando Não precisa Ah Eu vou ter que descer Vamos lá pegar as coisas É, vamos lá Já botei algumas coisas lá É, vamos lá Tá, mas a gente precisa Botei a câmera e a dot Quem que botei esse dots aqui no banheiro? Não, eu botei lá na sala onde vocês falaram Gente Tem uma câmera e um dots aqui no banheiro, gente Não, olha lá Não é no banheiro, é na sala de sinuca, Léo Sala de sinuca Tinha uma sinuca aí no geral? No banheiro não tinha No banheiro, Alê Se eu confundir? É Meu Deus do céu, velho É porque é parecido, pô Alêzinho confunde banheiro com sinuca, não é um bom sinal, viu? Ai, ele derrubou vinho Tomara que ele não A sanidade do Alê já desceu, a gente nem sabe Eu tô procurando de a saída que eu não sei Nossa, o fantasma derrubou o suco de laranja, cara Você está aqui? Não sobe não, falar com ele sozinho? Onde estás? Não, não, não Calma aí, deixa eu botar ali primeiro, Igor Porque Opa Tá com uma peça de xadrez, velho Maldito Tá, MF tá aí, deu quanto? Deu 3 Ah, tinha um livro aqui já, porque que nem me avisou Eita, abriu Ele abriu alguma coisa? Cara, o que que eu olho pra procurar digital nisso aqui? Eu não tenho ideia Toca em alguma coisa, né? Tem que pedir pra ele tocar Encosta em alguma coisa? Ele tocou em já alguma coisa Nas bolas, talvez, aqui? Vem aqui, vê o tabuleiro de xadrez aqui, que ele espurrou um pouquinho Não, mas isso não vai dar Opa Eita, caralho Quanto? 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 5, 5, 5, 5, 5, 5, MF5 5, 5, MF5 5, MF5, tá Eita porra Aju ou Bach Ou Mimico Não, não pode ser Temperatura tá quanto? Quem tá com a câmera? Tem que levar no livro Tem que levar no livro Tem que ter outra violeta Tem que ter outra violeta Ué Ou, 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 ou Ah, sexta Ou Dots Caralho, esse Como é que faz quando você Como é que fala Eita, tira essa bunda aqui, por favor Como é que fala Quando a gente faz sexta na sinuca Que eu esqueci o nome Livro já não é Livro já não é Livro já não é Jogou o livro? Claro que não é livro É outra violeta ou Dots Ah, tá, tá Entendi, tá? E o Dots é com a gente Porra de barulho esse É quem tá querendo tocar o violão, né? Você é o fantasma de Renato Russo? Todos os dias quando acordo Cara, que que é essa caixa aqui de surpresa? Não é nada Olha só que legal Cara, dá pra jogar xadrez, né? Ah, tem muito barulho aqui Cara, dá pra jogar xadrez Dá pra jogar xadrez, Igor Dá pra jogar xadrez? Dá Pode dar Dots? Pode Vamos descer e vir lá por fora então Pra gente economizar um pouco de sanidade Opa Aconteceu um acidente ali Ligou a luz? Ah, tá Vamos ver, vamos pegar mais coisa também É Dots ou Ultravioleta? É Não pude tudo bem Mas é bem pro... Dots 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 É rajo, rapaz Quero tirar uma foto? Eu tinha falado Vamos Cê sabe como é que funciona o negócio lá? Sei Como é que eu faço? Eu vou com a caixa e você tira a foto, pode ser? É... não Por que não? Cê sabe como é que usa a caixa? Não, você vai me dizer como é que eu uso Não é só andar pra frente com ela até chegar perto? Não, ele vai começar a cantar quando estiver perto Ele vai querer andar na direção da caixa na hora que ele... Na hora que ele... Começar a andar na direção da caixa ele pode aparecer E aí ele pode... se ele chegar perto da caixa vai ter uma caixa de hunt Então a gente tem que... Tá bom, então você vai usar a caixa Ou no andar de cima ou no andar de baixo É melhor você ir lá pra cima Tá Se a gente corre pra baixo Você... Vamos lá, pode Eu vou deixar na sua mão então e vou ficar olhando pra prender Eu não sei fazer Aí Ele me explica tudo Calma aí Pra no final falar que não sabe fazer Acho que melhor a gente colocar embaixo Pato, cê já ouviu o fantasma? Ah... oi? Aqui Cê já ouviu o fantasma? Meu Deus, eu tô vendo o fantasma com a cabeça no tijolo, velho Fantasma do tijolo, mano Tijolinho E aí, como é que a gente vai fazer isso então se você não sabe me adistir na caixa? Calma aí Eu acho melhor a gente colocar... Cadê a caixa, inclusive? Tá aqui em cima Aqui em cima... É mais fácil de se esconder Dê-nos um sinal Apareça Tá ouvindo aí, pato? Eu vou... Apareça Olha, ele pisou ali no negócio Pessoal? Ouviu, pato? Pessoal? Não, deixa eu aumentar o volume aqui É Vou botar uma vela aí também Entra lá, tirei foto Tô ouvindo A porra, tá porra Ah foi só, foi só... Ai, morri Que isso? Que porra é essa? Não, ele casou Mataram a Ale? Que isso? Nossa senhora Que porra é essa, velho? Eu não entendi nada Eu já tirei O Lacod matou o Ale, velho Eu nem usei ainda Eu não entendi nada, mano Ninguém tomou remédio? Você não usou? Eu vou embora. Eu vou embora. Eita porra. Vem cá, vocês já incenciaram ali? Já passaram incenso pra missão? Já? Tá. Tá maluco? Não entendi nada, só morri. Fica oferendo aí pro senhor, viu? Fique bravo comigo, adeus. Filha da porra. Beleza. Eu nem marquei. Alessandro. Alessandro. Aí cê tá brincando também, né? Meia hora eu falei já. Nem marquei. Tá bom, eu morri mesmo. Foda-se, não é? Pô, mas era bom que cê ganhava o dinheiro, mas tá bom. É.